olá meus amigos e amigas inscritos no meu canal né eu vim aqui mostrar pra vocês esse jogo de banheiro com esse trabalhinho que eu acabei de concluir eu fiz esse tapete esse aqui é o tapete maior né é o frete de pia ficou assim aí eu fiz com esses pontos eu achei que ficou bem legal essa é fiz na cor branca e vermelho fiz esses bico no é o barrado russo né ficou muito bonito esse aqui é o tapete da de cima do vaso eu fiz assim aí fiz com a redinha né que ficou assim falta colocar as perlazinha deixei o fiozinho aqui já pra pra mim colocar o pra mim pregar a perlazinha e esse aqui é o tapete da frente do vaso também fiz assim com esses e cozinho né ficou muito ficou bonitinho e fiz na confio 6 agulha 3 e meio então é isso que eu queria mostrar pra vocês pessoal que que eu tava fazendo né que ficou assim esse jogo aqui o tapete maior então é isso aí pessoal espero que sirva de inspiração né pra quem quiser fazer um tapete nesse modelo é gostaria de agradecer os meus inscritos e quem não for inscrito que se inscreva no canal e acione as notificações e até o próximo vídeo